Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Do verdadeiro amor, do verdadeiro serviço a mim, você esforçou-se tanto, trabalhou tanto para comprar este lugar, há mais de 20 anos atrás e dá-lo para mim, aqui tenho minha casa, aqui posso trazer os meus filhos ao meu coração, encontrar-me com eles e ajudá-los a salvarem as suas almas, graças a você. Os meus filhos têm este lugar, onde podem se curar deste mundo doente, dos males deste mundo doente e aqui recobrarem a perfeita saúde espiritual. Continue firme, realizando tudo quanto eu te disse e tudo quanto está nos meus planos que você bem conhece. Continue fazendo os meus rosários meditados para os meus filhos e dando a eles a conhecer as minhas mensagens. Que os meus filhos rezem, rezem o rosário todos os dias e que abram os seus corações para receberem a minha chama de amor. Somente quando a alma tiver a minha chama de amor, ela poderá ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo e receber dele os seus dons e produzir os frutos desses dons. Sem a minha chama de amor, sem a minha chama de amor, a alma não consegue agradar ao Espírito Santo. Por isso, só quando a alma estiver cheia desta chama de amor, até ao ponto de transbordar esse amor para o mundo à sua volta, É que verdadeiramente o Espírito Santo poderá habitar nela, somente quando a alma tiver esta chama de amor e fizer tudo com amor, tudo por amor, somente quando fizer tudo imprimindo amor nas suas obras, é que poderá agradar ao Espírito Santo. É a minha chama de amor, que imprime amor nas obras que cada um faz, somente possuindo esta chama de amor, poderão agradar ao Espírito Santo, atraí-lo, possuí-lo e conservá-lo, mantê-lo na alma. Os santos agradaram ao Espírito Santo, receberam os dons dele, porque tinham esta minha chama de amor, com a qual se tornaram muito agradáveis ao Senhor. Procurem, queridos filhos, esta minha chama de amor, e então o Espírito Santo se revelará a vocês com toda a beleza dele e os seus corações. Não desejarão mais nada que possuíram ao Espírito Santo, pois quem o possui, tem tudo. Continuem rezando o meu rosário todos os dias, porque tudo que foi anunciado, se cumprirá. E os meus segredos, iniciados em La Salete, Lourdes e Fátima, todos vão se cumprir até aqui. A todos, abençoo com amor, de Pomão, de Lourdes e de Jacareí. A todos, abençoo com amor, de Pomão, de Lourdes e Fátima, todos vão se cumprir até aqui. A todos, abençoo com amor, de Pomão, de Lourdes e Fátima. A todos, abençoo com amor, de Pomão, de Lourdes e Fátima. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração, e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém.